Como controlar... Como controlar as emoções em momentos de pressão? Aí você toma uma pressão, devolve para a pessoa. E não agir por impulsividade. Então, você lê a situação. Você tem autoridade, usa da sua autoridade, o cara analisa a energia e dispara na cara da pessoa. Poderia só ignorá-lo? Quando eu vi que é uma grande oportunidade o cara, um hater, pessoalmente aparecer, poxa, se ele tivesse sabedoria, você ia ver uma batalha, mas você viu, foi um massacre. Gente, ele não estava com o microfone? Jogou nos lixos, cara. É só se perguntar se 10, como eu não ia afinar para nada. Só que o cara quer falar de estrogonofe. Pessoal aí, pelo amor de Deus, para de servir estrogonofe para os caras que pagam 5 mil lá. Coloca... Estrogonofe é carne, filho. Você é tão louco que você não sabe que estrogonofe tem carne. Coloca um babador. Não, ele já não vai participar. Não, não, não. Deixa eu te explicar. Isso chama disciplina. Está perdoado por ser tolo, mas não entra em nada meu. Essa é a disciplina de tolo. Olha isso. Você comprou o Vitalício? Comprou? Comprou? Você comprou o Vitalício, que eu estou vendendo aqui agora? Ainda bem. Porque você ia ficar sem. Se esse é o primeiro caso do Vitalício, você está fora. Me lembra seu nome de novo? Caled Bernardes. Anota o nome aí. Qual que é? Qual que é?